Entre nós houve uma contrariedade pra dizer a verdade E eu não guardo rancor Porque aqui você quando passa por mim não me dá mais congur E eu sempre vi você o meu rébido amor Entre nós houve uma contrariedade pra dizer a verdade E eu não guardo rancor Porque aqui você quando passa por mim não me dá mais congur E eu sempre vi você o meu rébido amor O que houve entre nós foi um mal entendido Eu já fiz pra desfazer Porque meu coração não é fingido, não é não E precisa muito de você Pode ser? Eu já fiz pra desfazer Eu já fiz pra desfazer O que houve entre nós foi um mal entendido Eu já fiz pra desfazer Porque meu coração não é fingido, não é não E precisa muito, muito de você Pode ser? Entre nós houve uma contrariedade pra dizer a verdade E eu não guardo rancor Porque aqui você quando passa por mim não me dá mais congur E eu sempre vi você o meu rébido amor E eu sempre vi você o meu rébido amor Vai entre nós houve uma contrariedade pra dizer a verdade E eu não guardo rancor Porque aqui você quando passa por mim não me dá mais congur E eu sempre vi você o meu rébido amor E eu sempre vi você o meu rébido amor